Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo tutorial de Ark Fjordur e hoje galera, eu vim trazer para vocês as formas de se conseguir elemento neste mapa. Galera, já adianto para vocês que tem várias formas de se conseguir elemento por aqui, temos spots de minério, de fragmento, temos bosses, enfim, eu vou trazer tudo separadinho aqui na timeline para vocês, bora comigo! A primeira forma então de se conseguir elemento é através dos minibosses galera, você vai derrotar os minibosses que são compostos de 3 arenas, a primeira é a arena da Bela, a segunda arena é do Steinbjorn, que é esse ursão gigante que fica no gelo, e a terceira arena então é do Hachi e Skull galera, Hachi e Skull são os irmãos Lobo, então eles são os dois em uma arena só. Galera, você pode estar enfrentando esses minibosses uma vez a cada uma hora, cada um, então por hora aí você consegue estar coletando cerca de 90 elementos, pois eles dão 30 elementos em cada um deles, em cada uma das arenas deles. Além dos minibosses, nós temos os bosses, começamos aqui pela broodmother, em que você encarando a broodmother gama, você consegue 20 elementos, a beta 56 elementos e a alfa 148 elementos. Também temos a arena do dragon, se você combater e derrotar o dragon, você conseguirá 80 elementos no gama, 220 elementos no beta e 440 elementos no alfa. Também temos a arena do macaco, o nosso mega ptegos, se você derrotá-lo no gama, você conseguirá 40 elementos, se você derrotá-lo no beta, 110 elementos e se você derrotá-lo no alfa, você conseguirá 220 elementos. E além disso, galera, temos a arena do boss final, o boss fengir. E esse sim dá um elemento bom, hein? Se você derrotar o gama, você consegue 100, se você derrotar o beta, você conseguirá 250 e se você derrotar o alfa, serão 500 elementos. Lembrando que, para derrotar o fengir, você tem que derrotar os miniboss, para derrotar os boss, para derrotar o fengir. Então, nessa sequência aí, você já viu que você já leva bastante elemento. Outra forma de se conseguir elemento, galera, é através dos fragmentos de elemento que tem spots aqui nesse mapa. E eu vou mostrar pra vocês todos os spots de fragmento, aonde você consegue tá farmando eles e dá pra fazer um farmzinho bem legal. O primeiro spot, galera, é aqui na mesma caverna, onde você tem o terminal para sumonar o boss macaco. Galera, nesse spot aqui, que eu vou mostrar aqui pra vocês, neste momento, a coordenada, ó, 56.7, 84.6, nós temos muito, muito fragmento de elemento. Eu vou mostrar aqui pra vocês, dentro da caverna, tá? Como você faz pra farmar esse fragmento. Ó, galera, se você estiver jogando em um Fjordur sem cross habilitado, que você tem somente acesso aí ao mapa Fjordur, você pode tá farmando das pedras aqui, desta caverna, tá? Fragmento de elemento com um Anquilosauro ou uma Minidrill. Ó, dá pra ver que a Minidrill, ela pega até mais que o Anquilosauro. Mas vocês vão dizer, Gabi, tá vindo um pouquinho até fragmento com o Anquilosauro e com a Minidrill. Sim, galera, isso eu estou falando se você não tiver o cross habilitado. Agora, se você tiver o cross habilitado, você consegue, com uma Strider, farmar cerca de 20 mil fragmentos de elemento e uma limpada aqui, uma passada completa dentro desta caverna. Temos também, galera, na região de Balreimir, a região aqui do vulcão, 6 spots diferentes de fragmento que você pode tá também farmando, tanto com a sua Drill, quanto com o seu Anquilos. Mas o meu conselho é, se você tiver acesso ao cross, traz teu Strider, porque como eu falei antes, ele vai farmar muito mais. O primeiro spot, galera, ele fica aqui, ó, vou mostrar pra vocês, 88.7, 71.56 e ele se localiza exatamente dentro da Ravina dos Wyverns de Fogo. Então, quando vier pra cá, toma muito cuidado, traz um bicho forte pra limpar a Ravina, porque senão você vai rodar junto com o seu Strider, Anquilo ou o que for que você for trazer pra farmar por aqui. Então, mais um spot aqui, galera. Aqui, diferentemente lá da Caverna Aberrante, não são pedras comuns, mas são essas pedras vermelhas que vão te dar aí o fragmento de elemento. E temos mais um spot aqui, ó, nas proximidades do vulcão. Esse local aqui, ele fica numa cachoeira de lava, então não é difícil de se identificar. Porém, ó, é bem, como é que é, disfarçadinho aqui. Então, eu aconselho vocês a deixarem a distância de visão no alto pra conseguir encontrar esses fragmentos, tá? Localização desses aqui no mapa e GPS aqui pra vocês, 80.48, 87.56. Essa próxima localização agora, galera, são dois spots, tá? E fica aqui, ó, na caverna, aonde você doma Désmodos no vulcão. Aquela caverna que fica logo atrás da Ravina dos Dragões, tá? Vou mostrar aqui no mapa pra vocês aonde é que fica isso daqui, ó, os spots, ó, tá vendo? 88.6, 84.5, ó, um spot aqui desse lado e, ó, vou voar aqui com o Tec pra mostrar pra vocês mais facilmente. Do outro lado aqui, ó, vai ter mais um spot. Então, são dois spots que ficam dos lados aqui da ponte que tem dentro dessa caverna, aonde também fica um artefato, ó. Ó, bem tranquilinho pra vocês se localizarem, ó, bem tranquilinho mesmo. Esse spot é muito fácil de você encontrar, porque você basicamente vai se basear aqui, ó, Artefato, ó, o artefato que spawna aqui, ele não está por aqui, porque ele já foi recolhido há pouco. É, e ali na frente, ó, a entrada da caverna, onde a galera costuma domar Désmodos. Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês a entradinha da caverna, qual a localização dela, pra facilitar ainda mais vocês a encontrarem esse spot, esses dois spots aqui de fragmento, ó. Entradinha da caverna, ela fica nesta localização aqui, ó, 90.5, 79.2. Esses dois próximos spots que eu vou falar agora pra vocês, galera, ficam dentro da caverna de ninhos de Magma Saur. Então, traz um bicho aí que você tenha forte pra limpar e matar todos os Magma Sauros antes, como eu acabei de fazer, tá? E antes de você farmar, e deixa o bicho de vigia, porque pode spawnar mais Magma, e aí vai dar muito ruim. Então, vem com bastante cuidado, ó, já tem Magma ali na frente, tá vendo? Esse spot aqui, ele vai ficar aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês, dentro da caverna no 92.4, 93.2, tá? Também aqui nesses cristais vermelhos. E o outro spot que eu falei pra vocês, que também fica aqui dentro da caverna de Magma Sauros, fica aqui atrás, ó. A primeira ficava lá na frente, essa outra fica aqui atrás, ó. Vou mostrar aqui pra vocês certinho a coordenada. É 89.5, 91.9, perto dos outros ovos aqui, dos outros ninhos de Magma Sauros, aqui atrás, tá? Também temos aqui um spot de fragmento de elemento. E o último spot aqui do vulcão, galera, dessa região aqui do vulcão, é esse daqui que eu tô mostrando aqui pra vocês. Também, galera, você localiza próximo a uma cachoeira, então é até tranquilo de você tá localizando, tá? E ele fica aqui nas coordenadas. Ó, 88.7, 93.6, beleza? É aqui mesmo que você vai tá encontrando, então, mais fragmento de elemento pra farmar. Volto a frisar, galera, que se você não tiver cross, você pode tá farmando com mini-drill, com anquilo, sem problema nenhum. Porém, se você tiver acesso a um strider, eu garanto que o strider vai pegar muito mais, muito mais fragmento. E a próxima localização agora, galera, dos fragmentos de elemento é numa caverna aquática e eu já vou mostrar pra vocês a localização direitinho. E estamos aqui, galera, no último spot de fragmento de elemento e é uma cave aquática, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês direitinho no mapa aonde é e como vocês podem identificar. Então, a gente pode achar na coordenada 52.1, 16.5, tá? Dentro do oceano, vocês vão ver como se fosse uma ravina aqui, ó. E, galera, eu já vou adiantar pra vocês. Se vocês quiserem vir tentar farmar aqui, vem protegido, cara. Porque aqui eu encontrei Mosasauro-Alpha, Tuzoteutus, na verdade, encontrei dois Mosasauros-Alpha de uma vez só, Tuzoteutus. Enfim, aqui é a festa do dino chato, do dino perigoso, tá? Então, a caverna é bem perigosinha, vem assim, tomando maior cuidado se você for vir por aqui. Beleza. Aí você vai descendo, descendo, descendo e aqui embaixo eu vou mostrar pra vocês como identificar, então, as pedras de fragmento. Beleza, galera? Aqui, as pedras de fragmento, elas não são diferenciadas, tá? Elas são pedras mais comuns, tipo aquelas pedras da primeira cave que eu mostrei pra vocês, aquela caverna aberrante, tá? Aqui, galera, teu farm vai ser um pouco complicado porque, deixa eu mostrar pra vocês, eu testei o dúncleo e, cara, ele não pega. Ele, que é o farmador aquático, não pega. Strider, tem oxigênio, então ele vai morrer afogado. Então, velho, por enquanto, a não ser que eles arrumem isso aí, o farm, ele é muito arriscado pra você ter que fazer aqui, brincando de picaretar, né? Tá muito complicado. Aqui é um lugar bem preta e farma muito pouco na picaretada. E, ó, a mini drill aqui, ó, ela nem puxa, então não tá farmando de drill também. Então, a menos que eles coloquem o bonitão aqui, ó, do dúncleo pra farmar, por enquanto não está compensando esse farm, tá? Porém, aqui, além disso, galera, além do fragmento, nós temos também minério de elemento. Sabe o minério de elemento? Aquele que você grafita nos terminais no Aberration ou no Crystal Isles? Pois é, ó, aqui também temos minério de elemento. E até que, esse aqui, até que na picaretada, até que não deixa tanto a desejar. Ó, até que vem uma quantidadezinha legal. Esse daqui, o dúncleo pega, só que ele pega bem pouquinho, ó. Ó. Ele pega bem pouquinho, mas pelo menos ele pega, tá vendo? Então, aqui embaixo não é um farm de fragmento que, por enquanto, esteja valendo a pena. Lembrando que eu estou fazendo esse vídeo um mês após o lançamento de Fjordur. Pode ser que você esteja vendo esse vídeo daqui a alguns meses e eles tenham atualizado e ele esteja pegando? Pode ser. Então, galera, por enquanto, não está valendo a pena ainda estar farmando aqui, justamente por conta disso, né? O dúncleo não pega, por enquanto, só a picareta. Não está valendo a pena. Mas, se eles arrumarem, se porventura, futuramente, o dúncleo começar a pegar e tal, eu deixo aqui no primeiro comentário fixado para vocês, para vocês verem. Porque, como eu falei, esse vídeo eu estou gravando um mês após aí ter lançado o Fjordur. Pode ser que, no decorrer do tempo, eles mexam neste farm, beleza? E o minério, como eu mostrei para vocês, a gente utiliza, então, esses terminais iguais os do Aberration e do Crystal, tá? E para fazer o elemento, você vai precisar de 50 bolas de gás congeladas, 8 cargas de bateria, 15 gemas azuis, 20 gemas verdes, 10 gemas vermelhas, 20 minérios de elemento, galera, para grafitar cada elemento, beleza? E o terminal que eu mostrei aqui para vocês, galera, fica na mesma caverna, que eu mostrei os fragmentos lá no início do vídeo, tá? Então, mesma caverninha aqui, onde se localiza esse terminal, 56.7, 84.7. Além disso, também temos outra forma de se conseguir elemento, galera, que é através das gachas, né? Esse mapa tem spawn de gachas, então você pode dar sorte aí de domar uma gachinha que produza pó de elemento e você consegue, então, dos cristais dela, tá tirando elemento aí suficiente aí para você fazer os seus próprios elementos. Lembrando, mil pós fazem um elemento, beleza? Beleza? Beleza, galera. Minha opinião sincera sobre o que é melhor para você pegar elemento por aqui, ó. Essa caverna, para mim, é uma das melhores para você estar farmando, por quê? Em evento, você consegue cerca de 48 a 50 mil fragmentos de elemento nesta cave. Fora de evento, você consegue cerca de 20, 18 mil, tá? Que também vale a pena. E, além disso, os bosses, eu acho que é o mais tranquilo também para você estar pegando, né? Porque acaba que a galera acaba fazendo, tipo, um boss, por exemplo, um macaco, que é um boss tranquilo de se fazer. Vai farmando ele, vai pegando o teu elementinho também, também é bem tranquilinho de se pegar, beleza? Mas é isso aí, então, galerinha. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e passar no canal do Hauke, que está aqui na descrição, beleza? Então é isso aí, até a próxima e valeu!